Olá pra você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno, eu sou a Casey Seabra e estou com vocês em mais esta edição do Parlatório. É uma alegria enorme contar com o carinho da sua audiência. Hoje embarcamos em histórias do sistema carcerário brasileiro, um reflexo cru e poético das sombras e luzes que habitam o cárcere. Uma jornada em que a dor e a esperança se entrelaçam, transformando-se em um mosaico vibrante que captura a essência da alma, onde o amor e a luta se tornam os verdadeiros protagonistas. Hoje temos o prazer de receber a jornalista e escritora Carla Maria, cuja caneta traça linhas que desvendam as profundezas do sistema carcerário brasileiro. Carla é membro da Academia Guarulhense de Letras, recebeu diversos prêmios por sua contribuição à literatura e ao jornalismo. O destaque do trabalho dela gira em torno dos livros que são um convite para refletir sobre a ressocialização e o combate às falácias da segurança pública. As obras nos ajudam a entender a realidade brasileira, revelando as verdades sobre o sistema penitenciário. Carla Maria, muito obrigada pela sua presença aqui no parlatório. Seja muito bem-vinda aqui na TV Pai Eterno. Olá, Casey. Que alegria estar com vocês na TV Pai Eterno, falando de um tema tão sério que reflete a sociedade brasileira, o sistema carcerário. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, viu? E olha, Carla, em suas obras, você explora temas complexos como o sistema carcerário, a desigualdade social e a vida de figuras inspiradoras como o Irmã Dulce. O que motiva a senhora a escolher esses temas para as suas narrativas? O jornalismo, Casey. Quando eu estava ainda estudando, a gente, quando se dá conta da teoria do jornalismo, os professores nos dizem que nós temos uma função social. E aí, quando a gente vai para a rua para apurar e a gente percebe que há tanto a ser consertado, corrigido e organizado no país, a gente percebe que a nossa profissão, ainda que seja desmoralizada atualmente por conta de ondas de fake news, a nossa profissão, ela coaduna muito com o meu batismo, sabe? Daquela de que eu tenho o compromisso de viver e compartilhar a verdade, para que a partir dessa verdade, dos fatos, a gente possa modificar a nossa realidade. Essa que o jornalismo apura e denuncia. Então, é por isso que os meus livros, de modo geral, eles lidam com questões muito duras, como você disse na sua fala. Porque eu estou lidando com a vida real, né? Eu estou lidando com o dia a dia das pessoas. E eu tive a oportunidade de apresentar não só em reportagens, mas a partir dos livros também. Porque ao passo que eu apresento essas realidades com o jornalismo, nos livros eu consigo eternizar e fazer até um registro histórico das realidades que a gente vive e que a gente precisa, inclusive como batizados, transformar. Então, acho que é por isso que, a partir dessa minha função social, apaixonada pelo jornalismo e por gente, é que eu resolvi seguir nessa toada, digamos assim, né? Ligada à questão dos direitos humanos, ligada à questão da dignidade humana. Vamos fazer uma ligação entre os seus livros? Você escreveu sobre Irmã Dulce. Eu queria que você falasse para a gente o que a Irmã Dulce influenciou na sua percepção sobre o serviço ao próximo e à humanidade. Absolutamente tudo, né? Não é não por acaso que é uma santa. Irmã Dulce, a partir da sua realidade, muito jovem ainda, com pouco mais de 20 anos, já quando ela se torna religiosa, ela observa que na época, na Cidade Baixa, a gente está falando da década de 30, 1930, Santa Dulce observa que não é possível ela ir à missa, ela confraternizar, celebrar, comungar o corpo de Cristo, tendo em vista que os irmãos que moram no próprio Cristo estão abandonados nas ruas, no cárcere, são meninos e meninas que não têm família. Então, Santa Dulce me ensinou que mais do que a gente observar e denunciar aquilo que é de errado, é preciso a gente fazer alguma coisa. Todo mundo diz que a gente precisa fazer obras na vida, né? A gente precisa deixar legados. E Santa Dulce, não por acaso, deixou uma obra social incrível, ela deixa esse legado de que cada um de nós pode, para além do voto, votar bem para exigir de quem tem o cargo de realizar essas funções políticas públicas, que nós precisamos realizar a nossa parte, né? Nós precisamos ser solidários, cobrar de quem precisa ser cobrado e fazer a nossa parte no dia a dia. Linkando Santa Dulce com o sistema carcerário, poucas pessoas sabem, mas Santa Dulce ia até os presídios tocar sanfona para os homens e mulheres presas. Na época, ela visitava só homens presos. Nós tínhamos pouquíssimas mulheres presas. Por quê? Porque ela sabe que homens e mulheres presas são homens e mulheres. Portanto, são aqueles que têm que ter sua dignidade respeitada e que estão passando por um momento de dívida com a sociedade. Mas são homens e mulheres. Então, Santa Dulce me lembra que todos nós, especialmente aqueles que estão passando por processo de vulnerabilidade, precisam também ter acesso à arte, à solidariedade, ao contato com o próximo, de modo até lúdico. Precisamos sorrir. Não por acaso, ela tocava sanfona dentro dos presídios, tentando fazer esse link com os dois livros. E ela era uma santa. Então, se nós temos uma... Ela é uma santa, né? É assim, considerada pela igreja. Então, Santa Dulce me ensinou várias coisas, no sentido de ser uma mulher à frente do seu tempo, corajosa, seguir mesmo com os medos, entrar nos presídios para lidar com o próximo. No meu caso, eu recolho histórias para denunciá-las. Santa Dulce ia para levar alegria. E eu acho isso extraordinário, se importar em fazer o outro sorrir, independentemente do erro que o outro provocou, do que o outro fez. Então, há várias camadas de lições que nós podemos apreender a partir da vida de Santa Dulce, Casey. E, Carla, nessas suas visitas ao sistema carcerário, as suas escritas sobre esse sistema, existe atualmente muitas santas dulces no sistema carcerário ou não? Olha, eu caminhei muito dentro do sistema carcerário com agentes da pastoral carcerária ligadas à Igreja Católica, que nós temos em todos os estados do país. E eu fico muito impressionada com pessoas que abrem mão do seu tempo para, de fato, ser a presença de Cristo para o outro que está no sistema carcerário. Há também muitas mães e pais, mas majoritariamente mães, de pessoas presas que passam um verdadeiro calvário para visitar os seus filhos e filhas dentro do sistema carcerário. Lembrando que as mães, parentes, filhos de pessoas que estão aprisionadas, elas não cometeram crimes, né? Elas só amam. Então, essas pessoas, elas passam por um verdadeiro calvário para ser presença, consolo dessas pessoas. E, Casey, eu costumo lembrar que as pessoas que estão presas no Brasil, elas voltarão ao nosso convívio, de um modo ou de outro. E como que nós, cidadãos brasileiros, queremos que elas voltem para o nosso convívio? Agentes da pastoral carcerária e familiares de pessoas presas têm essa realidade muito mais latente no dia a dia delas. E eles fazem, eles se movem para que essas pessoas voltem ressocializadas. Mas o que nós, ou o que as nossas políticas e a nossa legislação possibilita para que essas pessoas voltem ressocializadas, né? Então, certamente, a pastoral carcerária no Brasil, que, inclusive, recentemente lançou um relatório falando de como, muitas vezes, algumas unidades prisionais não permitem a visita religiosa. Que a visita religiosa é um direito do cidadão que está preso, né? E o quanto a religião pode possibilitar que esse homem e essa mulher retomem, recomecem as suas vidas a partir aí do cumprimento de pena, né? Então, a pastoral carcerária, sem dúvida, assim como Irmã Dulce fazia, sem mesmo existir a pastoral carcerária, mas a pastoral carcerária, sem dúvida, é um exemplo, esses homens e mulheres, né? São exemplos de pessoas batizadas e de cidadania que a gente pode muito aprender para ser um cidadão e um batizado melhor. Carla, quantos sistemas, quantas prisões você chegou a visitar nessa sua investigada, nessa sua jornada jornalística para você fazer esse registro? Eu elegi dois estados para fazer essa pesquisa, o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. Por que Rio Grande do Sul? Porque lá estava, porque foi demolido, a cadeia pública de Porto Alegre, que já foi eleita uma das piores cadeias da América Latina. E a cadeia pública de Porto Alegre, para mim, quando eu visitei, eu acho que se inferno existe, deve ser algo parecido com aquilo. Levantando em números, são cerca de 10 unidades prisionais que eu visitei, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto no estado de São Paulo, né? São realidades bastante distintas, porque no Rio Grande do Sul, nós temos a polícia, a brigada militar, os policiais da brigada militar são os que tomam conta da agência, das unidades penitenciárias. Porque o estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo, ele está com a sua condição, sua saúde orçamentária, muito preocupante. Eles não promovem concursos públicos. Então, numa atitude emergencial, eles colocaram a brigada militar, os brigadianos, para tomarem conta, de modo emergencial, das unidades prisionais. No estado de São Paulo, nós temos agentes públicos que tomam conta do sistema prisional. Então, eu digo isso porque, para o repórter que entra na cadeia, por exemplo, é muito distinto. Em São Paulo, você não vê gente dentro da cadeia com arma, por exemplo. No Rio Grande do Sul, você vê, porque são policiais. E tudo isso, eu tento trazer no meu livro, O Peso do Jumbo, para dar o tamanho da realidade e da periculosidade também, que é não só cobrir o sistema carcerário, mas viver no sistema carcerário. Que isso, acho que é importante dizer que eu também não sou poliana, né? Dentro do sistema carcerário, nós temos pessoas que, de fato, não têm condição de voltar à socialização, né? Eu fui, como eu posso dizer, coagida por pessoas presas dentro do sistema carcerário, né? Então, existem pessoas que, de fato, têm condição de voltar à ressocialização, de voltar ao nosso convívio, e tem pessoas que, de fato, não têm. Infelizmente, e nós precisamos de que o sistema penitenciário possa contar com psiquiatras, psicólogos, uma equipe técnica que possa fazer esses laudos, apresentar para o juiz, para que esse juiz decida se essa pessoa vai voltar ou não para a sociedade. Acontece que a realidade dos estados nem sempre possibilita que pessoas profissionais estejam contratadas para fazer essa análise técnica que permita para o juiz fazer a sua decisão de modo mais robusto. E, muitas vezes, nós vemos pessoas voltando para a sociedade sem elas estarem, digamos assim, ressocializadas, né? Então... Carla, você até me falou que ficou chocada em um desses, né? Mais do que o outro. Eu queria que você falasse isso para mim. Daqui a pouquinho, o que mais te chocou nessas suas visitas depois do nosso intervalo, tá? Daqui a pouquinho, a gente volta a conversar. Você não mude de canal, porque já, já a gente volta, viu? Depois do intervalo, a Carla vai nos contar sobre o livro O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e de fora do cárcere, em que temos um retrato do sistema carcerário no Brasil. É daqui a pouco, não saia daí. E aí, jovem? Preparado para uma virada radical na sua vida? O senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma, seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja Redentorista! Já estamos de volta com o Parlatório e a conversa de hoje é com a jornalista e escritora Carla Maria. Ela escreveu um livro em que fala sobre o sistema carcerário e direitos humanos. Seu livro, O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere, explora uma realidade muitas vezes oculta no Brasil. Antes de você me falar o que inspirou a escrever sobre esse tema, eu queria que a gente voltasse naquela pergunta anterior que eu te fiz. Você disse que visitou sistema carcerário de dois estados, Rio Grande do Sul e São Paulo. E você disse que o Rio Grande do Sul te chocou bastante. Eu queria saber o porquê disso. Tá. Me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, muito negativo. Eu visitei a cadeia pública de Porto Alegre. Era 2017, 2018, 2019. Eu visitei em diferentes ocasiões. Algumas vezes eu só fui até a porta para falar com mães, enfim. E depois eu consegui entrar e fiquei uma semana visitando dentro da cadeia e tendo contato não só com pessoas presas, mas com agentes penitenciários no Rio Grande do Sul, são brigadianos, como eu disse, diretores de disciplina e a própria juíza responsável pela vara de execução criminal. E eu andei com ela pelos corredores da cadeia pública de Porto Alegre e ali, ao lado da juíza, ela me disse Carla, esse presídio reflete o estado de delinquência do estado brasileiro. Por quê? Ali, homens de modo superlotado estavam sob a tutela do estado vivendo em condição insalubre no sentido de não ter acesso a banho, não tinham acesso a médicos, não tinham acesso a comida. Que é isso, eu estou falando com você e eu posso reviver, sentir o cheiro daquele lugar, um cheiro de urina misturado com fezes. Eu vi baratas passando, água de esgoto. É assim, um cenário, não posso dizer de guerra, porque eu nunca cobri guerra, mas um cenário, assim, de total, de um espaço que não seria habitável. E é importante explicar que a cadeia pública de Porto Alegre foi construída no bairro Santo Antônio numa década de 50. E o bairro foi crescendo. E a estrutura para suportar todo o esgoto, a cadeia fica numa rebaixada, assim, todo o esgoto do entorno do bairro, ele escorria por entre as estruturas da cadeia pública de Porto Alegre e isso não foi suportado. Além disso, o número de pessoas presas foi aumentando com o passar dos anos, né? Dentro daquela cadeia que foi implodida recentemente, justamente por ela não ter condições mais de conviver com, de acolher seres humanos. Então, aquilo para mim foi algo muito chocante de acreditar que enquanto nós estamos vivendo as nossas vidas, trabalhando, indo à igreja, já produzindo, homens e mulheres estão aprisionadas como se fossem bichos. Eu digo, nem bicho, porque os nossos bichos estão bem tratados hoje em dia, né? Mas como esperar que aquele homem e aquela mulher voltam para a sociedade? Na cadeia pública de Porto Alegre, eu entrevistei muitos jovens. E é importante dizer que 62% das pessoas que estão presas hoje têm entre 18 e 29 anos. E eu entrevistei meninos, eu digo meninos, porque eu tenho 40, mas assim, rapazes de 20 anos, que são membros de facções criminosas em Porto Alegre. E a conversa com eles, ela é muito reveladora no que diz respeito ao futuro do nosso país. Porque dentro da cadeia, eles conseguem fazer relações, eles conseguem montar estratégias, porque quando eles saem, eles continuem a guerra de busta pelo espaço do tráfico na rua. Então, se o Estado brasileiro não toma conta dos seus presídios, o crime organizado já toma conta e já organiza. Quando eu falei para você que eu caminhava com a juíza pela cadeia, por dentro do presídio, ela falava, nós não podemos passar daqui. Porque em cada raio, quem toma conta são os presídios, são as facções criminosas. Tanto é que quando chega um preso novo, ela tem que investigar de qual facção que ele é, porque a depender de onde ela manda ele cumprir pena, ela pode determinar a pena de morte dele. O que você fala, assim, em frases curtas ou de uma forma mais grosseira de falar, o que demonstra para a gente é que parece que o sistema carcerário é só um lugar para se jogar alguém que cometeu um crime e que está ali para pagar de qualquer jeito. E as facções, por outro lado, os tratam de uma forma que eles se sentem inseridos em um sistema que talvez prejudique a ressocialização deles aqui fora. É isso. Perfeito, Casey. Perfeito. E não só ressocializados, eles sentem valorizados. Tem uma situação de uma senhora, a mãe de um desses meninos que eu entrevistei, por exemplo, ela podia passar na boca para pegar o valor do Vale Transporte para ela poder visitar o menino no final de semana, na cadeia. Mais do que isso, como muitas vezes esse menino, esse cara, esse homem que está preso por tráfico, geralmente é por tráfico, 68% das pessoas que estão presas no Brasil são por tráfico, e muitas vezes ele não é traficante, ele é usuário, aí é uma questão de legislação, né? Que precisa ser definido e está definido, mais definido agora. Mas muitas vezes, como esse homem que está preso, ele era quem mantinha aquela casa, a família que ficou sem esse homem que garante o pão pode passar na boca para pegar uma cesta básica para manter a sua casa. Muitas vezes ele recebe do crime o valor do aluguel, já que ele está preso. E essa conta, Casey, é paga com a própria vida, porque muitas vezes, quando esse jovem entra no crime, ele não tem mais como sair. É a vida dele. Se ele está preso e o cara da boca, eu digo, mas da facção criminosa, manteve a alimentação da mãe e do filho e da esposa dele, ele tem uma conta que é a vida dele para pagar inteira. Então, é um sistema muito difícil de ter resolvido. Eu acho que, do jeito que está, não tem solução. Ao contrário, a gente está produzindo cada vez mais mão de obra para o crime. E isso é um senso comum, mas é um senso comum verdadeiro a partir da minha avaliação, a partir das minhas apurações, sabe? Eu acredito... Carla, te interrompendo um pouquinho até pelo nosso tempo, eu queria que você falasse para a gente do peso do Jumbo, alguma história que te marcou bastante. inclusive nessa questão que você falou, que você acha que, do jeito que está, é impossível ter uma saída, uma solução para tudo isso. A situação das mulheres encarceradas me marcou muito, muito mesmo. Mas eu vou falar de uma questão positiva, ainda no Rio Grande do Sul, eu visitei um outro complexo de penitenciárias em que ali homens que estavam cumprindo pena estavam tendo possibilidade de trabalhar para se ressocializar e voltar à sociedade. A última entrevista que eu fiz, eu fechei o livro depois que... Eu fechei, assim, a última vez que eu entro em presídio, eu saí de uma horta, dentro de um presídio, um senhor que tinha matado um homem porque esse homem tinha mexido com a esposa dele. Ele estava cumprindo pena já fazia cerca de sete anos e ele ia cumprir pena por mais algum tempo, mas ela ia ser diminuída tendo em vista o bom comportamento dentro do presídio. E ele me falava assim, menina, eu não me arrependo de ter matado aquele homem porque ele fazia isso e isso e isso. Ele não se arrependeu de ter feito o que ele fazia. Mas ele estava plantando, ele estava montando uma horta. E ele dizia assim, eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade lá fora de fazer esse trabalho manual, de plantar, de trabalhar todos os dias, talvez eu tivesse mais condição de agir de modo diferente. Eu matei aquele homem com o que eu tinha, eu estava com raiva dele. Mas ele estava ali numa horta orgânica plantando. Então, eu percebi que quando a pessoa tem a possibilidade de parar para pensar naquilo que ele fez, quando ele tem a possibilidade de trabalhar, de pensar em... Sabe, quando existe a oportunidade, ele para para pensar e ele pode se ressocializar. É verdade que é isso que no meu livro eu trago especialmente alternativas que visam a educação. Sabe, bibliotecas, livros que possuem... Clubes de leitura dentro da cadeia. Porque eu acredito que só a partir do investimento na dignidade da pessoa que está presa, dando oportunidade de trabalho, de educação, é que a gente pode disputar esse ser humano com o tráfico. Porque o tráfico está muito organizado e presente nas comunidades mais pobres do Brasil, mas especialmente dentro da cadeia. E talvez, Carla, até complementando o que você está falando, valorizando até mais os dons e os talentos das pessoas, igual desse senhor aí, né? Que está lá na horta, que poderia estar fazendo algum trabalho, talvez até para o próprio poder público, para algum governo, está prestando um serviço para a sociedade, mas a facção vai lá e fala, esse rapaz aí pode cuidar da minha horta. Por que não, né? Carla, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas eu já vou deixar o convite para você voltar e falar mais das suas obras, que eu tenho certeza que vai nos fazer enxergar muito além da realidade vivida por muitos encarcerados do nosso Brasil. Eu queria que você falasse como que faz para adquirir sua obra. Keita, eu agradeço o espaço em poder falar com você sobre educação, sobre livros e jornalismo, né? Temas que muitas vezes são banalizados, mas que bom ter esse espaço. O meu livro, O Peso do Jumbo, Histórias de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárter, você encontra em todas as lojas da Paulos espalhadas pelo país e também no site paulos.com.br, tá? Eu estou nas redes sociais como Carla Maria Brá. Quem quiser conversar comigo, divergir, conversar, eu estou à disposição e estou muito feliz em ter esse espaço aqui para falar com vocês sobre o nosso país, né? Felicidade é toda nossa. Que é tão difícil, mas cheia de possibilidades também, né? Com certeza. A gente não pode perder a esperança, nunca, né, Carla? Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Casey. Obrigada a você. E para você que ficou comigo no palatório de hoje, o meu agradecimento especial e que o Pai Eterno abençoe muito a sua semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto